Música Você já ouviu falar de ceratocone? Trata-se de uma doença oftalmológica que surge na infância, na adolescência e no início da vida adulta. Um problema seríssimo, hereditário, que atinge de 1 a 2% da população brasileira. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico especialista dessa doença, que é o Dr. Henrique Silva. Prazer receber no Visita Record, seja muito bem-vindo e obrigado pelo espaço para esclarecer a nossa população querida sobre esta questão. Você está bem, doutor? Tudo bem, Alex. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de esclarecer para as pessoas desse importante problema de saúde, que é o ceratocone. A gente viu aí no início da entrevista que trata-se de uma doença hereditária, atingindo o jovem, a criança e que vai até a vida adulta. É uma doença que avança mais na adolescência e geralmente ela para de avançar na vida adulta, em torno dos 30 aos 35 anos de idade. Então é uma doença que principalmente é relacionada ao ato de coçar os olhos. Na adolescência, o paciente vai evoluindo, evoluindo e em torno dos 30 aos 35 a doença estaciona por si só. Doutor, os principais sintomas dessa doença para quem está sofrendo desta causa? O paciente principalmente vai ter uma perda da visão, ele vai começar a sentir que a visão está embaçando. E geralmente está muito associado com pacientes que têm prurido, que são pacientes alérgicos. Então está muito relacionado com aquela pessoa que coça e que vem perdendo a visão com o passar do tempo, principalmente na adolescência. Então está entendendo para a gente que no começo da doença a pessoa pode confundir com uma alergia, por exemplo? Geralmente o ceratocone está associado com um quadro alérgico, é uma doença que vem junto ali. Muitas vezes o paciente com ceratocone também tem alergia e é um dos pilares do nosso tratamento. Então uma das coisas que a gente foca no tratamento do ceratocone é o tratamento da alergia. Tá, irritação nos olhos, coceira e muitas vezes nós brasileiros, e você é a prova viva disso, não temos o hábito de buscar um oftalmologista. Isso é o que a gente só vai buscar mesmo quando a gente chega na fase adulta que começa a ter a perda da visão natural. Exceto pessoas que realmente têm algum problema muito gritante. Essas pessoas devem procurar o oftalmologista quando? Todas as pessoas devem procurar o médico oftalmologista uma vez ao ano, principalmente nos casos que tem ceratocone na família, que está notando alguma perda da visão, são as pessoas que principalmente devem investigar esse problema. A gente tem que começar a tomar consciência em relação a isso, até porque me chama a atenção, e deve chamar a atenção de vocês também, a questão do percentual de 1 a 2% para a doença é um número bastante gritante. Sim, ela é uma doença bem prevalente, e uma doença que às vezes é muito subdiagnosticada. Muitas vezes a pessoa apenas tem um grau ali de astigmatismo, que é um grau de óculos, e não procura o médico oftalmologista, não acompanha e às vezes não tem o diagnóstico. Então muitas vezes é uma doença que evolui ali, a pessoa não tem a preocupação de procurar o médico, e acaba chegando em fases mais avançadas da doença. É uma doença transmissível? Não, o ceratocone não é uma doença transmissível, não é contagiosa, não é uma doença que uma pessoa pode passar para outra. Mas tem uma influência da genética, quem tem familiares que tem, tem uma chance maior de desenvolver o ceratocone. E quais são as causas dessa doença? Principalmente a base da doença genética, associada a esse ato de ficar coçando os olhos. Então, principalmente isso. Então todo mundo deve evitar coçar os olhos primeiro, para não machucar a córnea, e também evitar esse desenvolvimento, e quem tem ceratocone, para evitar a evolução da doença, da doença avançar. E o que ela pode afetar na minha visão? O ceratocone, quando ele avança, ele causa um grau de astigmatismo, que é um grau de óculos, e quando ele vai avançando, vai levando a perda da visão, ele vai levando a um embaçamento, a pessoa começa a ter um embaçamento da visão, chegando até casos mais graves de perda total, de ficar totalmente embaçado, se não tratado. Por exemplo, pessoas que costumam ficar em tablets, celular, você sabe que a juventude, hoje desde pequeno, você está em comunicação com a tecnologia, e a luz é muito presente. De alguma forma isso afeta? Pode causar o ceratocone? Não, relacionado ao ceratocone, o fato de ter telas, não tem relação com evolução, nem com desenvolvimento de ceratocone. O que tem demonstrado nos estudos, é principalmente isso, do ato de coçar os olhos, é isso que tem demonstrado que avança, mas de usar a visão em telas, pode ter relação com o desenvolvimento de outros problemas da visão, mas não especificamente com o ceratocone. A gente sabe que é importante ressaltar, porque essa pergunta, apesar de não ter a ver com a doença, mas é importante, pelo menos o senhor como profissional, orientar as pessoas em casa, em relação a esse uso de luz diária pela tecnologia, o que pode afetar de fato na visão do ser humano? Sim, hoje em dia, pelo fato das crianças utilizarem muito tablets, o celular está muito presente no dia a dia, tem aumentado muito a incidência de miopia, que é um erro refrativo da visão, que é o grau de miopia de óculos. É muito comum isso nas suas consultas? Bastante comum, hoje em dia a miopia é extremamente prevalente nos consultórios. É impressionante, gente, o cuidado que nós temos que ter com isso, quando você conversa com o médico você fica até arrepiado, assusta a gente, para quem tem filhos como eu, por exemplo, fico extremamente preocupado. Agora falando da doença hereditária, eu fico imaginando os pais que estão em casa, que tem ceratocone, como é que ele pode prevenir ou fazer com que o filho não tenha o mesmo que ele tenha? A primeira coisa que o pai que tem o ceratocone deve fazer é levar o filho no médico oftalmologista, porque existem formas de você tanto tratar para parar a doença, quanto formas de você melhorar a doença. Então, o pai levando o filho, tendo um diagnóstico precoce, o oftalmologista vai conseguir evitar do filho ter um problema maior com o ceratocone. O ceratocone pode levar a gente a perda total de visão? Pode, em casos muito avançados, ele pode baixar muito a visão. Também pode existir uma condição chamada hidrópsia, que é um edema que dá na córnea, em casos mais avançados, que também podem baixar muito a visão. E são casos que geralmente vão para transplante de córnea. Em questão de tratamento, cirurgia ou outro tipo de procedimento, como é que funciona isso? Dentre os tratamentos do ceratocone, existe o tratamento para parar a evolução da doença e tratamentos para melhorar a visão do paciente que já está cometido com a doença. O tratamento para parar a evolução da doença é o cross-linking, que é um tratamento cirúrgico, que a gente usa uma vitamina com uma luz ultravioleta que enrijece a córnea. Com isso, a córnea mais dura, ela evita dela ir avançando, ir afinando e ficando em formato de córnea. Ou seja, ela estabiliza, mas não cura. O cross-linking consegue estabilizar. A gente também consegue melhorar essa curvatura da córnea, o ceratocone, através de cirurgia, com o implante do anel intraestromal e, nos casos mais avançados, chegando até a precisar de transplante de córnea. Doutor, fala para a gente sobre as curiosidades deste tratamento, dessa cirurgia. Como é que funciona? Então, do cross-linking, que é esse tratamento que eu falei, que ele impede a progressão do ceratocone. Como é feito? Ele é uma raspagem que a gente faz na córnea e é instilada uma vitamina na córnea e o paciente fica sob uma luz ultravioleta. Isso faz com que a córnea fique mais rígida, com que ela enrijeça e evite do ceratocone avançar. Essa é uma das possibilidades de tratamento para parar a progressão do ceratocone. Doutor, uma curiosidade. Que vitamina é essa que pinga no olho para poder fazer a cirurgia? Então, é a riboflavina. É um colírio que é pingado durante o procedimento do cross-linking. É a riboflavina, a vitamina. Quanto tempo leva a operação toda? Existem vários métodos de se fazer o cross-linking. Hoje em dia a gente tem o cross-linking acelerado, o cross-linking que é o tradicional, que demora em média uma hora o procedimento. 30 minutos antes pingando a riboflavina e depois 30 minutos com a luz ultravioleta. No caso do cross-linking, ele é a primeira opção. Depois, se não, vem o transplante. Não que ele seja a primeira opção. O cross-linking é utilizado para parar a progressão. Então, em cada caso, a gente avalia paciente a paciente no tratamento. Nos casos que a gente está querendo parar a progressão, nos pacientes que a gente está vendo que o ceratocone está avançando, a gente lança a mão do cross-linking. E nos casos que a gente precisa da melhora da visão, em casos que já estão mais avançados, às vezes a gente precisa de outros tipos de tratamento cirúrgico, como o anel, o implante do anel e, às vezes, até o transplante de córnea. Olha, nós estamos aqui no BOS, que é uma referência na América Latina, um hospital reconhecido internacionalmente pela sua qualidade e pelo grande atendimento que faz para a população, principalmente no nosso estado de São Paulo. Mas, doutor, aproveitando que eu estou aqui nessa referência mundial, né, de hospital, de tratamento, de visão, eu queria que o senhor desse mais uma orientação ao público de casa, que muitas vezes, teimosamente ou por falta da opção financeira, acaba optando em comprar óculos de camelôs, seja de sol, seja aquelas lentes oftalmológicas de péssima qualidade. O que isso pode afetar na vida de uma pessoa no seu dia a dia? É, isso é extremamente perigoso. Primeiro porque a adaptação de lente de contato sempre tem que ser feita por um médico oftalmologista, senão isso pode levar ao prejuízo da córnea e do olho do paciente. Os óculos também, né? Além da pessoa, quando ela busca ali um óculos ou uma lente numa ótica sem ter o exame oftalmológico correto, pode estar passando batido casos de ceratocone, de glaucoma, de problemas na retina, que não são diagnosticados. Então, por isso a importância de passar sempre com o médico oftalmologista. Olha, meus queridos, espero que essa orientação seja de bom proveito para todos nós, porque afinal de contas temos que cuidar da nossa saúde. Lembre-se que o oftalmologista tem também que se buscar, a gente tem que buscá-los uma vez por ano, aprender a ir nesse importante segmento da medicina para que a gente tenha uma visão duradoura, limpa, clara, para poder enxergar as melhores coisas da vida que Deus nos deixou. Eu quero agradecer mais uma vez ao Hospital Bós, essa referência internacional que fica na cidade de Sorocaba, mas que atende de bom grado todo o nosso estado de São Paulo e gente do Brasil inteiro, mas a gente fala aqui do nosso estado, do nosso interior, onde vem gente de tudo quanto é lugar para ser tratado no hospital. Doutor Henrique Silva, muitíssimo obrigado, seja muito feliz e muito obrigado de coração pelos esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço pela possibilidade de esclarecer a população sobre esse importante problema de saúde. Podem contar sempre com a gente aqui no Bós para qualquer coisa que precisarem. Ótimo, é o Visita Record levando qualidade de vida para você. Legenda Adriana Zanotto